O Ataúfo Merval, eu vou te dar uma explicação que você não vai poder recusar. Artigo 85 da Constituição Federal. São crimes de responsabilidade os atos do Presidente da República que atentem contra a Constituição Federal e especialmente contra a existência da União, o livre exercício do Poder Legislativo, Judiciário, Ministério Público e Poderes Constitucionais das Unidades da Federação, o exercício dos direitos políticos individuais e sociais, a segurança interna do país e a probidade da administração. A probidade. Artigo 85 da Constituição. Portanto, a Câmara dos Deputados só pode abrir um processo de impeachment contra a Presidenta se ela, Presidenta, tiver roubado a Ataúfo. O Barusco, o Patusco, o Duque, o Barão Visconde, o Paulo Roberto, o Paulo Renato, o Cerveró, o Sérgio Guerra e o Ricardo Sérgio podem ter roubado. Mas o que interessa é se ela roubou a Ataúfo. Se ela roubou. Entendeu o que é que desenha? Olha só. Barusco, o Patusco, o Duque, o Barão Visconde, o Paulo Roberto e o Paulo Renato, o Cerveró, o Sérgio Guerra, o Pacari, o Ricardo Sérgio. Todos eles podem ter roubado. Mas se a Presidenta não roubou a Ataúfo, não tem impeachment, Ataúfo.